Bom, eu não tenho o costume de assistir a Rede Bandeirantes, cara. Inclusive, isso nunca havia acontecido. Nem quando eu era criança, quando o pessoal costumava assistir aos programas esportivos, assistir aos jogos. Naquela época, a Band, isso aí foi o quê? Foi no final dos anos 80, começo de 90. A Band era a principal representante dos jogos, das transmissões de jogos na TV aberta. E depois passou para a Rede Globo e está até hoje com a Globo. Mas eu nunca curti, cara. Nunca curti. Naquela época, a prioridade era assistir a desenhos e assistir a tokusatsu. Da TV aberta era apenas isso aí. Mas, enfim, aí hoje, como eu estou inscrito no canal do programa Os Donos da Bola, que é apresentado pelo Neto, eu estou inscrito porque eu não gosto do Neto não, cara. É porque eu gosto de ver ele surtar. A culpa é do kit! O Neymar deixou de bater o pênalti! O maior batedor de pênalti do mundo! Bateu! Se você tem vergonha! Você não merece cair! Você deveria deixar o Neymar bater o pênalti agora! Porque não teria chance! Se o Neymar faz o gol, você tem a chance ainda do menino do Alisson pegar! E depois o Marquinhos fazer! Seu burro! Burro! Seu idiota! É, gosto disso aí. Eu recebo algumas notícias aí, alguns vídeos de outros programas. Eu recebo de um canal chamado Esporte na Band. É que tem um programa, o qual eu não lembro o nome, né? Que é apresentado por uma mulher até bonita. Tem uns olhos azuis, cabelo curto, né? Mas é uma morena bem bonita, né? E claro que essa mulher aí provavelmente foi alçada ao status de apresentadora esportiva por conta do Milton Neves, né? Do Merchan Neves. Eu acho que sim, cara. Porque o pessoal falou que a Renata Fan tá na Band por conta dele. É, por influência dele. Aí também o pessoal falou, e eu acho que realmente foi isso, que a Larissa Airtal também passou pela mesma situação. A Larissa é muito mais bonita do que a Renata Fan. Hoje a Renata Fan tá igual o Pablo Vittar. Certo? Ela já foi mais... Não mudou tanto assim, mas a Larissa Airtal sempre foi mais bonita e mais gostosa. Não que isso aí importe. Aí o Merchan Neves aparentemente também havia colocado outras mulheres pra apresentar programas esportivos. É tipo aquela Lívia Nepomuceno. Certo? Mas acontece que outra semelhança delas, além de serem bonitas, é que elas não entendem absolutamente nada de futebol. A Renata Fan eu acho que entende um pouquinho porque ela tá há muito tempo apresentando. Saiu o quê? Tem mais de 10 anos que ela tá no jogo aberto. E eu lembro que antes de vir pra São Paulo, tinha um jogo aberto no Rio de Janeiro. Se bem que acabou há pouco tempo, né? Acabou há pouco tempo, era apresentado por outra pessoa. A Larissa Airtal já foi âncora de lá. Já foi apresentadora. Aí eu não sei o que aconteceu, que a Band Rio cancelou. Agora só tá apresentando o jogo aberto de São Paulo, né? Pra lá também. Se bem que naquela época já apresentaram. Isso aí foi em 2009, 2010. E claro que o pessoal tem uma prioridade em falar dos times daqui de São Paulo. Claro. E é natural isso. Hoje eles estão falando mais de Flamengo, né? Mas o principal do Rio que eles falam é do Flamengo. Certo? E é natural. Naturalíssimo também. Mas aí tá. Como eu havia falado, né? Essas mulheres são bonitas, são gostosas, mas não entendem absolutamente nada de futebol. Eu já vi alguns vídeos apresentados por essa Lívia Nepomuceno que corroboraram essa minha afirmação. Eu lembro que no ano passado, quando o Dorival Júnior, que era o então técnico do Flamengo, havia escalado o Diego Ribas para jogar. Isso aí foi um embate entre Flamengo e Ceará, em que a torcida vaiou o Diego. Ela havia falado que a torcida havia vaiado o Flamengo em si, né? O Flamengo jogando. Não o Diego. Não especificamente o Diego. Certo? Eu até havia colocado nos comentários na época que, pô, cara, você não assistiu o jogo? Você não assistiu e tá falando merda aí? E não havia sido a primeira vez que havia escutado baboseira da boca dessa Lívia aí, cara. Aí você pega essa mulher aí que eu acabei de falar, não, o que eu falei primeiramente, que é bonitona, olhos azuis, cabelo curto e tudo mais. Ela, se bem que isso aí é normal entre o jornalismo brasileiro em geral, né? Ela ficou tecendo opiniões pessoais sobre o piti que o jogador Arturo Vidal deu lá no banco de reservas do Flamengo. Isso aí foi no último jogo com Boa Vista, né? Onde o Flamengo acabou ganhando sofrido de 1x0. Eu até fiquei um pouco preocupado, cara. Porque, pô, semana que vem a gente já vai começar a disputar a Libertadores. Um mundial de clubes. E a gente já vai pra semifinal. E depois disso aí, a gente provavelmente vai enfrentar o Real Madrid. Então, se o Flamengo tá capengando pra ganhar um time fraco como é e sempre foi o Boa Vista, Então, já dá pra acender aquele alerta vermelho piscando no máximo, cara. Porque, pô, se bobear, a gente vai tomar um vareio ali, uma goleada braba de um time que todo mundo sabe que é gigantesco. Não que o Flamengo não seja gigantesco, né? Mas, pô, e o quê? Se você colocar âmbito mundial, o Real Madrid é muito superior ao Flamengo, pô. É, eu acredito que, cara, ok, a gente não vai ganhar uma goleada, certo? Mas, ainda assim, fica aquela preocupação encrustada ali, né? No fundinho da mente. É complicado. Certo, sofreu, cara. Um monte de estrelas em campo. Você pega aqui o último jogo que a gente teve contra o Palmeiras aí. Onde a gente já havia perdido de 4x3. Eu confesso que, é, não vi o jogo. Eu confesso não ter visto o jogo. Mas, pelo que eu vi dos lances aí, cara, foi um jogaço. Eu não vi porque eu tive que fazer outra coisa, né? Eu tava na rua. É, foi um jogaço. Certo, inclusive tiveram uns lances ali bem estranhos. Mas, enfim, isso aí é outro papo. E, então, eu fico preocupado, cara. Eu fico preocupado. É, não dá. Isso aí, o quê? Desde 2021, não dá pra você confiar num time, ah, só porque tem Gabigol no campo. Ah, não dá. E outra coisa, cara. O técnico também contribui muito pro desempenho do time. Ou você acha que só porque, justamente, tem estrelas no campo que a gente vai ganhar tudo? Claro que não, né, cara? Eu lembro que teve mulher falando pra mim, isso aí foi em 2019. Que, ah, com esse time aí, vocês vão ganhar tudo? Não, cara. Não. É, tem que ter um trabalho conjunto ali entre os jogadores e o técnico, cara. É, e foi por conta do Jorge Jesus que, naquela época, a gente ganhou quase tudo. Certo? Então, não dá pra você desmerecer o trabalho do técnico, pô. Então, pra fechar esse papo, não adianta você colocar os rostinhos bonitos ali pra apresentar problemas esportivos, sendo que elas não entendem o que estão falando, pô. E outra, querem forçar uma cumplicidade com o telespectador fazendo comentáriozinhos pessoais, fazendo brincadeirinhas. Cara, tá certo que o povo brasileiro ele tá cada vez mais retardado, ok? Isso aí é de consenso geral. Mas, cara, não atiça pra que a situação fique pior ainda, cara. Não atiça esse tipo de coisa. Já havia postado vídeos aqui falando que isso aí começou, principalmente, foi na Rede Globo, né? Eles haviam se inspirado naqueles naqueles apresentadores de programas policiais, né? Tipo o Balanço Geral, lá do Rio de Janeiro. Isso aí foi em 2009, que era apresentado pelo Wagner Monte, né? Inclusive, até hoje, pelo que eu sei, é a versão mais famosa. Foi a versão que teve mais êxito. A do Balanço. É que eles haviam pegado essa questão do cara ser informal, fazer brincadeirinha, pra inserir isso aí no seu telejornalismo. E inseriram praticamente... Não, praticamente não. Isso aí, em todo o programa da Rede Globo, que envolve jornalismo, tem essa informalidade forçada. E falo forçada porque, pô, você pega que a maior... Não, todos eles, né? Todos esses jornalistas da Rede Globo aí, eles não estão na mesma situação do Wagner Monte, cara. Que apresentava aquele problema lá, né? Como eu acabei de falar. O Wagner Monte, sou o que que é falecido. É, não é a mesma coisa. Aí você vai colocar um César Trale, pra ficar fazendo gracinha, lá no Jornal Hoje. Vai colocar um Rodrigo Boccardi, pra apresentar o Bom Dia São Paulo, tecendo opiniões pessoais. Vai colocar aquela... Aquela que é a sidekick dele, né? Aquela Sabina Simonato, pra fazer a mesma coisa. Vai colocar... O que mesmo? É, tiveram diversas pessoas aí que fizeram e fazem isso aí. É, e... É, pra atiçar ainda mais a cumplicidade, você pega que lá no SP2, que é a versão noturna do SPTV. Tem um repórter lá, eu acho que é Jean Vitor, Jean Vitor Dias, né? O cara, ele apresenta o... O que mesmo? A sua reportagem com a câmera focada na cara dele, cara. Bem perto. É, pra que isso aí? Isso aí é justamente pra forçar uma cumplicidade com o telespectador. Ah, o cara, ele deve ser tratado como se fosse um confidente, um amigo, porra, cara. Você sabe que isso aí ultrapassa os limites do profissionalismo, né? Obviamente. Porque, pô, cara, o sujeito deveria estar preocupado em apresentar a sua notícia, não em querer ficar aparecendo mais do que a mesma. É tipo o Guilherme Briggs, é o dublador lá que quer aparecer mais do que os seus trabalhos, né? Quer ficar fazendo gracinha, quer ficar, inclusive, deturpando o que tá no texto, o que tá no texto original. Ou então ele deturpa até quando tá no texto adaptado, né? Pra ele dublar. Então é complicado, cara. É você tratar o telespectador como otário, de otário, fazer de otário. Então, cara, não adianta você colocar uma mulher bonita ali pra apresentar. Você já tá confundindo as coisas a partir daí. Sacou? Já tá confundindo. É, e essa mulher não entende absolutamente nada do que tá falando, pô. Aí como é que fica?